Rio Verde, centro de Rio Verde centro de Rio Verde Esse aqui que é o Rio Verde nosso É o Rio Verde Rio Verde tá tão fera hein Buraquinho básico Consequência de outros Meu nome é Miguel não minha gente, aqui é o centro de Rio Verde É o central nosso Olha lá E aqui pra cima novamente os mesmos coisinhas Que lindeza Isso é energia pra variar Aqui é um buraco profundo só que não dá pra ver por causa da escuridão do Rio Verde Só crítica ainda Iluminação também tá ótima Ó Isso bem Tchau 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 Tchau